Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias, estamos aqui no local, aqui em Americana, né? Vamos acompanhar aí o desfecho aí pelo bombeiro, os trabalhos dele, da polícia militar. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Presidente do Maia. Secretário do Secretário, tudo bem? Tudo bem? Ele está achando que ele está em Santa Bárbara, a bomba cai no chão, ele já está fazendo ao vivo. Olá, estamos aqui realmente ao vivo aqui, onde infelizmente uma pessoa foi encontrada sem vida, né? Está toda a corporação aí, do bombeiro, polícia militar, né? Está toda a imprensa local aqui, na rua Avenida Europa, aqui em Americana, né? Avenida Bandeirantes. E aí, estamos ao vivo aqui, devido ao veículo aí que acabou caindo aí no Ribeirão, né? Por hora foi encontrado um corpo, né? Está toda a movimentação aqui, neste momento, e você vai poder acompanhar conosco também pelo portal SB Notícias, né? Ao vivo, estamos aqui. Eu estou aqui na Avenida Bandeirantes, né? Em Americana. Boa tarde para você, bom trabalho para você, viu? Faço fotos que você... Que eu cresça com você, igual você. Nós estamos aqui, numa distância, né? Fora da... Dos trabalhos dos bombeiros. Como você pode observar, Toda a movimentação aqui. Os bombeiros encontram um corpo até agora, né? A princípio é de um homem, tá? E o Gol em si, nós vamos poder ver depois. Que o carro acabou caindo dentro do Ribeirão. Está toda a imprensa aqui. É, provavelmente, ele estava fazendo um trabalho... Como você pode ver, a gente não pode ultrapassar essa faixa aí, né? Para toda a equipe ali, de bombeiros. Para ver se encontra mais uma pessoa, né? A princípio, existiam duas pessoas no veículo. Aqui você... Vou dar um zoom aqui, para mostrar aí, Toda a equipe trabalhando aí, no caso. Aqui em Americana. Eu vou tentar falar também, depois, com o tenente. Aí, dos bombeiros, né? Ou o sargento que está conosco aí, próximo, Para falar com a gente. E o bombeiro, óbvio, Alguma coisa é mal, eu não tenho certeza de a moção, né? O bombeiro, se tu falou pra mim, falou de... Ajudica 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 ajudica. Ajudica ajudica ajudica. Ajudica ajudica ajudica. Ajudica 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 ajudica. É, por acidente. Tinha duas pessoas no carro? Não, uma só. A primeira que você viu, aparentemente, Que isso foi o professor. O cara que ligou para o bombeiro, O acidente foi na ponte, se ligar. É, né? O carro já consegue ver there or not? Que a estrada, não. Mas você está dentro? Com negativo. Mas, aí, um corte, um corte, um corte que gente vai pegar o redor. Eu desculpe o redor. Aqui está o final da ponte. Vou ter visto que está aí ou não? Bombeiro? O responsável? Se você for no final aqui, lá na ponte, você pega a placa na ponte. Esse aí é o Ribeirão, o Rio Quilombo, né? Rio Quilombo. E caiu, apareceu 200 metros a mais ou mais? É uma correnteza ainda tremenda, hein? O carro não afundou uma vez. Não afundou, né? Não afundo, mas nenhum carro afundou uma vez. É, estamos aqui acompanhando um pouco mais os bombeiros. Pelo que eu estou vendo um pouco aqui, ainda tem alguns bombeiros entrando no rio, né? Não posso chegar muito próximo, mas posso tentar subir aqui por esse ângulo aqui, né? ser um pouco mais astuto e olhar ao vivo aqui os trabalhos aí da equipe da Defesa Civil, bombeiro, polícia militar, né? Infelizmente o veículo acabou caindo aí no Rio Quilombo, uns 200 metros mais abaixo, né? Foi localizado. Logo mais a gente vai poder saber também a identidade da pessoa, né? Mas por hora, né? Estamos aguardando. Eles roubaram máscara ali já, hein? E aqui você vai poder observar também toda a imprensa. local aqui, está presente e o portal SB Notícia, a Rádio Brasil também veio aqui para acompanhar o desfecho deste incidente que acabou acontecendo a Rádio Brasil está chegando mais viatura do bombeiro infelizmente o carro motorista acabou se perdendo e caiu dentro do rio Quilombo infelizmente o carro estava de ponta cabeça e acabou encontrando o corpo até este momento e aí e aí e aí já está agora já está agora estamos aguardando aqui para poder falar com o sargento aqui o tenente em relação a essa ocorrência que ainda está em andamento a Rádio Brasil Avisou aí os bombeiros de Americana. Você pode observar mais um pouco. Avisou aí os bombeiros de Americana. Tem nome? Tem idade? Nome? Idade, mais ou menos. Idade? Por volta de 50 anos. 50 anos. Obrigado. Será que não tem duas pessoas? Ou é só uma? No carro tem só uma. Mas não sabe dizer se tinha alguma outra pessoa e saiu do carro. Obrigado. A princípio é um homem de 50 anos. Que foi encontrado já sem vida aqui. Mais detalhe, a gente vai conseguir pegar depois com os bombeiros. E vai acompanhando conosco aí o desenrolar também. A princípio é um homem de 50 anos. Que foi encontrado já sem vida. E o carro, infelizmente, monta a cabeça também no Rio. Não dá pra chegar mais do que isso. Agora vão quebrar o protocolo. Agora abre a porta aqui. Foda. 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 Como você pode ver, o movimento aqui na Avenida dos Bandeirantes. E estamos aí, ao aguardo. Ah, também a equipe da defesa civil aqui. Dando uma... Segue aqui então pelo portal USB Notícia, logo mais eu chego com algumas informações, né?